o salva galeria beleza irmão que tenta na cidade que está entrando na cidade da veste agora tem que trocar nova nova regra bem simples e fácil certo passo a passo aqui tá bem explicado mas eu estou está passando esse vídeo pra vocês primeiro passo baixa o team speak e a versão do seu computador não vou baixar vou achar aqui mas não precisa instalar que já tem salado então baixo tem que escolher aqui botar trabalho por exemplo salva meta salva aqui eu não vou precisar baixou o team speak vocês vão instalar certo instalando team speak ele aqui instalando team speak bem simples e rápido quem tiver com um problema que não está reconhecendo na pasta app data pode também utilizar esse vídeo vai vir instalar novamente coloca para mim ou para os outros usuários fica a critério e coloca na unidade diferente do seu computador ou muda a pasta eu mesmo instalo na unidade de porque eu tenho um caso dos hds mas aí fica a critério de cada um está instalando vai dar o seguinte avançou beleza vou cancelar aqui que já tem instalado não precisa estar novamente segundo passo vai vir aqui no plug baixo plug baixando o público vai vou fechar aqui o que eu tenho para não dar problema nós vamos instalar o plugin agora eu vou fechar aqui enquanto j está o plug a imagem inicial de respeito beleza assim que instalar o plug vocês vêm aqui vai pegar o id da cidade oeste copia esse endereço aqui completo não esquece na cidade oeste abre o team speak vem conexões e vocês podem conectar agora vamos fazer as configurações básicas primeiro é tirar aqueles aviso de conecte e desconecte desativar o som eu boto desativado para ficar mostrando aquelas mensagens e aqui também se eu só desligar ela não é onde que a família de ferro é perto da de aço ou não atrapalhar aquele então primeira coisa desativar isso aqui segundo captura eu gosto de colocar o postal que mas aí fica o critério de cada um vocês podem usar isso aqui normalmente eu boto automático padrão vai escolher o seu fone de ouvido o meu no caso é o rei zã e aí você vai clicar aqui se for postar o que eu não transmissão contínua fica falando direto a detecção de voz vai ser automático entendeu aí você vai iniciar o resto está bom alô testando testando ele volta o mágico eu não gosto muito isso aqui eu gosto de usar o postal você pode configurar isso aqui mas não mexe certo o atraso no caso eu gosto de deixar três a cinco segundos e vai configurar o botão clica e escolhe o botão eu uso o quarto botão do do lado do mouse aquele que fica do lado do mouse mas aí fica a critério tem gente que clica aqui usa o n que é o normal no gta do rp então fica a critério eu gosto de usar esse aqui ou você pode botar mais teclas por exemplo além dessa aqui você pode por exemplo vai clicar aqui e deixa eu ver adicionar uma tecla mais além dessa do postal clica aqui vai adiciona e vai clicar aqui adicionar ele pronto aqui ó adicionar ele vai escolher da ok vai ficar duas teclas adicionada por exemplo você pode tanto falar agora no n que é o costume normal como no quarto botão do mouse ou mais teclas de botar contra o shift fica a critério de cada um conectando aqui tá no conectado vocês vão entrar geralmente com aguardando né e aí quando entrar na cidade já vai estar funcionando é oriento sempre a vocês desativarem o bate-papo da do próprio jogo certo vai vir aqui em bate-papo desativa o que já tem o time speak não precisa disso aqui e é isso galera é tudo certo aí só então cidade jogar aí para poder se divertir beleza qualquer dúvida aí só entrar no chat lá de aguardar o atendimento que a gente consegue ajudar a auxiliar você melhor qualquer problema que aparecer aí falou aí galera E aí E aí E aí